Deus vinde em nós nos auxílio. Senhor, Senhor Pai, salva-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor, agora e sempre a Deus. Amém. E agora o hino onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. Amém. 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 Aqui nos reuniu o amor de Cristo. Alegremos-nos e solvimos em seu nome. Com temor e amor cantemos ao Deus vivo e amemos-nos de todo o coração. Amém. 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 Agora, Salmodia, começando com o Salmo 26, confiança em Deus nos perigos. Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? O Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? O Senhor é o protetor da minha vida, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? Antífona, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eis de temer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a segunda antífona. Antífona do Salmo 26, ainda mais a segunda parte, versículo 7 a 14, oração do inocente perseguido. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tem em tudo o primeiro lugar, Ele tem em tudo o primeiro lugar. Demos graças a Deus, Pai, que nos chama a tomar parte, na herança dos santos da luz divina. E encontramos a redenção, o perdão dos pecados. Demos graças a Deus, Pai, que nos chama a tomar parte, na herança dos santos da luz divina. Demos graças a Deus, Pai, que nos chama a tomar parte, na herança dos santos da luz divina. Demos graças a Deus, Pai, que nos chama a tomar parte, na herança dos santos da luz divina. Demos graças a Deus, Pai, que nos chama a tomar parte, na herança dos santos da luz divina. Demos graças a Deus, Pai, que nos chama a tomar parte, na herança dos santos da luz divina. Demos graças a Deus, Pai, que nos chama a tomar parte, na herança dos santos da luz divina. patrinhada dos santos da luz divina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E a gente ir para o nome. Agora a leitura breve, estreita de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 10. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não tinha vergonha de dar testemunho de nosso Senhor, nem tinha vergonha de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém.